O Presidente da República, José Eduardo Santos, já está em Láquila. Angola foi especialmente convidada a estar pela primeira vez presente nesta cimeira das nações mais ricas do mundo. José Eduardo Santos chegou às 17h de tempo de Angola e vai discursar na próxima sexta-feira perante líderes mundiais. Para além da crise económica mundial e a luta contra a pobreza, vão estar em discussão também assuntos de interesse comum ao continente africano. Pelo menos 40 chefes de Estado e de Governo e responsáveis de instituições internacionais estão em Láquila, cidade destruída por um sismo que causou, a 6 de abril passado, 299 mortos. Aqui os momentos da chegada do chefe de Estado à Itália, as primeiras conversações com entidades locais. Como referimos, o Presidente da República vai poder discursar perante os líderes mundiais na próxima sexta-feira, nesta cimeira do G8 que arrancou hoje.